Beleza galera, aqui é a Darleida V8 Mecânica, esse é o nosso Plantão da Oficina, hoje eu vou dar uma dica para vocês sobre ar-condicionado do seu veículo, tá? Não é bem sobre o ar-condicionado não, mas é como fazer uma boa higienização do sistema, e aqui é bem barulhento, galera. Estão finalizando aqui a manutenção nesse Ford Fiesta, um carro bem novo, todo original de fábrica, só que esse carro é um carro de 2018, e aí vem um detalhe que eu vou explicar para vocês o que está acontecendo com ele. O proprietário desse carro, esse carro é um carro que um amigo meu está comprando, fez a aquisição há poucos dias e trouxe para a gente dar uma revisão. Esse carro tinha alguns defeitos, que eram defeitos que vieram para, que estão assim desde quando o carro foi comprado, e o pessoal não verificou nas revisões. Filtro de ar, são dois pontos principais que eu achei meio que um absurdo, filtro de ar e filtro de cabine. Vou mostrar para vocês aqui como está o filtro de cabine nesse carro. Olha. Isso tudo aí, galera, é fundo, né? E detalhe aqui, olha. Olha de quanto que é esse filtro de cabine. 2 do 3 de 2018. Da mesma forma que esse filtro de cabine estava aqui, o filtro de ar do motor era da mesma data. Então o que acontece? O pessoal, eu não sei o que está acontecendo, se o Brasil é um país muito desonesto mesmo, o pessoal já, como se diz, né? Já tacou o F, já largou para lá, ninguém está querendo ligar para mais nada. Mas o cliente compra o carro, leva para fazer as revisões do concessionário certinho, e o carro sai com o mesmo filtro que ele saiu de fábrica. E o pessoal não se importa em trocar mais. E vai lá, carimba a revisão dele, e fala assim, olha, está tudo bem, seu carro está bacana. Isso, galera, é uma extrema desonestidade. É muito ruim isso. O filtro de ar do motor vai prejudicar o motor, mas o filtro de cabine vai prejudicar a sua saúde. Isso é muito perigoso, isso é muito ruim. Talvez se você tiver criança, tiver uma pessoa que tem alergia, por exemplo, você vai ficar sofrendo aí, ó, anos e anos por conta de um filtro que era para ser trocado e não foi. Mas nesse caso, o que eu fiz? Eu troquei o filtro de cabine, e pelo menos eu tenho esse cuidado de fazer as revisões corretamente aqui. Troquei o filtro de cabine, troquei o filtro de ar do motor, tudo bem? E para resolver o problema desse filtro de ar que está sujo, que já sujou todo o interior do carro, a gente tem que usar o ozônio. Tem que usar esse equipamento aqui, ó. Ele fica rodando aqui no carro. E você deixa o ar-condicionado do carro ligado. Só que eu não posso ficar muito tempo aqui dentro, não, galera, porque o cheiro dele não é bom, hein. Aí, ó, ar-condicionado do carro fica ligado. A gente deixa ele um pouco mais frio para poder resfriar a máquina também. A máquina, acho que vai dar para ver aí atrás, né? Ela fica ligada direto e ela esquenta um pouco, então não pode deixar o carro muito quente também, não. Deixar ela ligada aqui, a gente faz uma... Faça ela, por exemplo, uns 30 minutos, uma hora mais ou menos, com o ar-condicionado ligado. Essas aberturas aqui têm que estar todas abertas, bem abertas, para poder circular o ar. E você vai colocar isso aqui, ó. O ar para poder circular só aqui dentro. Não vai pegar ar externo, não, tá? Vai ficar circulando só aqui dentro. Deixo todas as galerias de ar aqui abertas. Os vidros têm que ficar fechados, tá, galera? Aqui, ó. O vidro está fechado aqui, ó. Mostra para vocês aqui com esse vidro fechado. E deixe isso aí rodar no mínimo, no mínimo, no mínimo, uma meia hora. Se você puder deixar uma hora, ótimo. Mas pelo menos uma meia hora, para poder tirar toda a bactéria que está no seu carro. Aí vem o detalhe. Tem muita gente que acha o seguinte. Ah, meu carro está cheirosinho, meu carro está limpo. Não é por aí, não. Não é porque seu carro está cheiroso que significa que ele está limpo, não, tá? Talvez seu carro está com cheirinho de morango aí, com cheirinho de baunilha, seja lá o que for. Você está respirando um ar super poluído e não está se dando conta disso. Então, primeiro, você faz a higienização do carro. Troca os filtros, faz a higienização. Depois você coloca o cheirinho que você quiser. Mas, rotineiramente, você vai ter que fazer essa limpeza do ar-condicionado. O ideal seria, a cada seis meses, no mínimo. Ou então, toda vez que você trocar o óleo do carro, por exemplo. Trocou o óleo, trocou o filtro de óleo, já dá uma limpada no ar-condicionado. Porque ele suja. Usando ou não usando, ele suja. Beleza? Então, eu vou deixar essa dica para vocês aí. Não é porque a concessionária carimbou o seu, como se diz, aquele manualzinho ali. Que realmente eles deram uma boa revisão. E ar-condicionado tem que tomar muito cuidado. Se você estiver precisando desse serviço aí, bacana, traz o que do V8 Mecânica. O serviço aqui, relativamente, é mais demorado que as outras oficinas. Mas, costuma ser, na maior parte das vezes, mais bem executado. Um grande abraço aí, galera. Até mais. Tchau. 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 Tchau.